Como era a sua família nas outras gerações? Diminuiu muito o número de filhos? Eu vou dar como exemplo a minha família. Os meus avós tiveram sete filhos, os meus pais tiveram dois e eu ainda não tenho. E o que isso tem a ver com as contas do governo? Tudo. Hoje em dia, quem trabalha e contribui com a Previdência ajuda a pagar o benefício de quem está aposentado. O problema é que com os anos diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos e aposentados. Daqui a 30 anos, nós vamos ter quase o triplo das pessoas que temos hoje acima de 65 anos. Ou seja, podemos dizer, grosso modo, que o número de aposentados vai triplicar. Já as pessoas em idade ativa, o número de pessoas em idade ativa, ou seja, potenciais, contribuintes, vai ser um pouco menor do que o que temos hoje. Então não precisa entender muito de matemática nem de demografia para ver que se a gente não fizer uma mudança nas regras, o sistema não se sustenta. Por isso, a nova Previdência é tão importante para garantir o sistema sustentável e mais justo. Quem ganha mais, pagará mais. Quem ganha menos, contribuirá com menos. No mais amplo sentido da justiça. Hoje, quem ganha até R$ 1.751,00, contribui com 8%. Agora, quem ganha até um salário mínimo, vai pagar até 7,5%. Considerando que a grande maioria dos segurados hoje estão nessa faixa, ganham salário mínimo no Brasil, a gente vai estar atendendo aproximadamente 20 milhões de contribuintes vão ter uma pequena redução na sua alíquota previdenciária. Já quem recebe acima de um salário mínimo, até R$ 5.839,00, vai pagar de 7,5% a 11,68%. A nova Previdência traz mudanças também para a idade da aposentadoria. Hoje em dia, os homens se aposentam com 65 anos, as mulheres com 60, e é preciso ter 15 anos de contribuição. Com a nova proposta, a ideia é que os homens continuem a se aposentar com 65 anos. Já as mulheres passam para 62, e agora é preciso 20 anos de contribuição. Também é possível se aposentar por tempo de contribuição. A nova proposta acaba com a regra, e todos precisam ter a idade mínima. A regra definitiva já é mais ou menos a regra que a maioria dos brasileiros, aqueles de mais baixa renda, se aposentam. É importante lembrar que todos que estão no mercado de trabalho vão poder optar por três formas de se aposentar. São as regras de transição. A primeira é parecida com a atual para ter a aposentadoria integral. O trabalhador precisa somar pontos com o tempo de contribuição, mais a idade. Hoje, por exemplo, homens precisam somar 96 pontos, e mulheres, 86. A segunda regra diz que a idade mínima para homens é 65 anos, e para mulheres, 62. Mas isso só começa a valer depois de 10 anos de transição para eles e 12 anos para elas. A terceira regra vale para quem falta até dois anos para atingir o tempo mínimo de contribuição e de aposentar. Nesse caso, o fator previdenciário será considerado. Ficou na dúvida qual a melhor regra para o seu caso? Fique tranquilo. Um simulador vai ajudar na escolha. E nada de correr até o INSS. Em alguns casos, esperar pela aprovação da reforma pode ser melhor. Quem já implementou o direito de se aposentar pelas regras atuais, mesmo que não tenha se aposentado, não precisa correr, não vai ser afetado em nada. Inclusive, nós orientamos o contrário, que ele espere. Pode ser que a nova regra, se ele esperar mais algum tempo, seja mais vantajosa para ele do que aquela que ele já obteve o direito pelas regras atuais. O assunto pode ser até difícil de entender, mas a nova previdência é muito importante. Ela foi criada para ajudar a acabar com o rombo, que no ano passado foi de mais de 260 bilhões de reais. Além de cobrir o rombo, a nova previdência vai ajudar a economizar. Nós estamos estimando um impacto aproximado de 1,1 trilhão nessas propostas específicas da PEC.